A filial da Nutri Ideal em Pontes Lacerda é a nona loja em Mato Grosso. Além das lojas do estado, a empresa também tem uma filial no estado do Pará. A loja aqui em Pontes Lacerda está localizada na avenida Tancredo Neves. E mantendo a tradição do grupo, um café da manhã foi oferecido aos clientes e amigos aqui de Pontes Lacerda. É o chamado momento café e prosa, uma oportunidade para falar de negócios. A Nutri Ideal trabalha com nutrição animal. Além do foco em ração para bovinos, trabalha também com ração para equíneos, aves e suínos. O gerente da Nutri Ideal em Pontes Lacerda, Jorge Moraes, destacou a proposta desse momento com o café e prosa, oferecido no último sábado e que a partir de agora passa a ser uma prática também da filial no município. Nossa empresa tem por hábito promover esse café e prosa em todas as unidades dela. Num dia da semana reúne os clientes, os pecuaristas para tomar um café e bater um papo. E nós estamos começando aqui em Pontes Lacerda e hoje estamos fazendo esse primeiro aqui. Convidamos um pessoal aí para participar com a gente e todo sábado vai ter. A ideia é todo sábado ter esse café e prosa aqui. É o momento de você bater um papo com os amigos, com os clientes, trocar uma ideia e tomar um cafezinho junto aí. Como é que está a expectativa da empresa com relação ao mercado aqui na região? A expectativa é a melhor possível. Nós temos um mercado muito grande aqui na região e estamos chegando aí para somar, para agregar valor à pecuária, trazer uns produtos com muita tecnologia, com muita qualidade. e estamos bastante esperançosos, né? Esperança do verbo esperançar aí, de que vai dar certo, porque nós estamos vindo realmente com uma proposta muito boa aí, de fazer uma diferença. A inauguração oficial ainda não aconteceu. Isso já está agendado? Olha, a nossa metodologia é um pouco diferente. Essa inauguração oficial vai acontecer provavelmente no mês de junho, depois que a firma já estiver em funcionamento. Agora, nesse mês, vai ter a Oeste Rural Show. Nós vamos estar participando da Oeste Rural Show, inclusive no dia 17. Estaremos promovendo lá um encontro de pecuaristas a partir das 19 horas, no dia 17. Estaremos trazendo três autoridades aí do ramo da pecuária e de pastagem para estar falando. E, posterior a isso, a gente vai fazer um evento aqui na loja para marcar oficialmente essa abertura aí. Ou seja, o pecuarista que já quiser adquirir os produtos da Nutri Ideal, a loja já está de porta aberta. Ah, sim, já estamos trabalhando, já estamos atendendo, já temos algumas vendas realizadas. Temos uma equipe a campo aí que vai estar atendendo também. Estamos aprendendo vapor. Para marcar esse primeiro café e prosa, um dos convidados foi o padre José Maria da Paróquia São Pedro. O pároco trouxe palavras de bom ânimo à empresa que chega ao município, desejando sucesso neste grande investimento. O presidente do Sindicato Rural, Nilmar Mioto, destacou a importância de mais uma empresa apostar no segmento de nutrição animal em Pontes Lacerda. Ele aproveitou para desejar boa sorte à Nutri Ideal. A gente fica muito contente, muito feliz de estar recebendo mais uma empresa em Pontes Lacerda. Uma empresa de grande nível, muito forte no ramo animal. E é assim, é o que a gente vem falando. A soja está entrando, a integração lavoura-pecuária. A gente fica muito feliz porque, com certeza, isso já é uma pesquisa de mercado que eles estão apostando que a quantidade de bovinos da pecuária de corte e de leite vai aumentar sensivelmente, consideravelmente com a nova, com a entrada da lavoura. Então, a gente fica muito feliz de saber que essa empresa está nos apoiando e está chegando em Pontes Lacerda. Vai participar do nosso evento Oeste Rural Show e mais uma empresa. Que Deus abençoe essa empresa e consiga realizar todos os seus ideais.